Eu só tenho amor pra dar Quero, 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 quero teu amor Quero teu amor e muito amor te quero dar Quero, quero, quero pela luz do teu olhar Ah, ah, mas não esqueça de lembrar Que o amor que eu te quero dar Ninguém te dá como te dou Quero, 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 quero teu amor Quero teu amor e muito amor te quero dar Quero, quero, quero pela luz do teu olhar Ah, ah, mas não esqueça de lembrar Que o amor que eu te quero dar Ninguém te dá como te dou Eu só tenho amor pra dar O que tem pra dar eu dou Só não dá pra dar calor Para quem não sabe amar Se me queres vem pra mim Teu olhar me convenceu Se me queres tanto assim Teu amor pra mim valeu Quero, 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 quero teu amor Quero teu amor e muito amor te quero dar Quero, 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 quero a luz do teu olhar Ah, ah, mas não me esqueça de lembrar Que o amor que eu te quero dar Ninguém te dá como te dou Quero, 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 quero Teu amor, quero, teu amor e muito amor te quero dar Quero, 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 quero a luz do teu olhar Ah, ah, mas não me esqueça de lembrar Que o amor que eu te quero dar Ninguém te dá como te dou Quero, 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 quero teu amor Quero teu amor e muito amor eu te quero dar Quero, 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 quero a luz do teu olhar Ah, ah, mas não me esqueça de lembrar Que o amor que eu te quero dar